A magia do Natal está no Shopping Premium. Aqui você encontra milhares de opções, tudo com muita qualidade, os melhores preços e ainda concorre a dois carros zero quilômetro. É muito fácil. A cada R$ 100 em compras, troque por um cupom para participar dos sorteios. Venha conhecer a casa do Papai Noel e se encantar com as atrações natalinas. Natal Shopping Premium. Você presenteia muito mais e gasta muito menos. Shopping Premium. O nosso shopping. O nosso shopping. O nosso shopping. O nosso shopping.